E fala galera, beleza? Eu sou o Clébio de Zamas e mais um mundo paralelo E estamos aqui pra fazer um vídeo especial para os anos 90 Eu não sei quem nasceu nos anos 90, quem nasceu nos anos 90 hoje tem? Muitos anos Muitos Eu nasci em 96 Eu acho que a galera que tá assistindo não tá ligado Hum, não Também é, não, assim, mas eu acho que tem uma galera que sim, tem uma galera que não, enfim Mas hoje vamos ver as coisas mais militantes dos anos 90 Porque a militância dos anos 90 era diferenciada Era uma militância rústica Rústica É aquela tentativa de militada num close errado Mas enfim, a gente tem que entender todo o contexto da época Vamos ver esses vídeos aqui que a gente vai comentando cada um Porque tem umas coisas bem necessárias que se não fosse uma galera daqui Hoje a gente não estaria aqui também É, eu acho que tipo, nessa época que eles falavam Pensa no chão, o que que era pra quem tava vendo? Era alguma coisa... Sim, sim Terça, quarta, quinta e domingo Se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo Vamos lá, Desi Gonçalves responde ao ser perguntado se ficaria com mulher É, Desi Gonçalves É, Desi, pra quem não sabe, gente, a galera desbocada Mas elas vão tomar no c... só falar uma merda E você fala das desilusões com os homens, né? Eu gostaria de saber, se voltasse um pouco o tempo, se você teria um relacionamento com uma mulher Por que não? Por que não? Hoje, agora... Hoje não faço Eu não fiz Não consegui Me encantou Uma me encantou Não vou, cara Não vou Nem sei como é que eu vou Como é que é? Como é que é? Como é que pode? Onde é que tu é? Onde é que tu vou? Onde é que tu vou? Onde é que eu vou? Eu não sabia Nem tinha ideia Nem me passava Como é que era Ela, você vai ver Você vai gostar Mas o que é que eu tenho que fazer? Você pensa que eu não perguntei? O que é que eu tenho que fazer? Vou olhar um movimento Aí, pra lá Eu acho que as pessoas Cada um faz o que tem vontade O viado, ele não é viado Ele não é afeminado do que ele quer Cada um busca a sua felicidade Então, deixa cada um ser o que é Agora, não pode é chegar na televisão E me ensinar a eu fazer o que ele está fazendo Porque eu não sei fazer o que você faz Eu tenho que fazer outras coisas Mais uma Ela militar Militar Enfim Não, mas enfim Gente, essa questão é igual a gente falou Tem a questão da época e tudo mais Do mesmo jeito que muitas coisas Que a gente pode falar hoje Daqui a 10 anos a gente vai ver A gente vai falar Putz, que bosta Mas Eu acho que o contexto dela Uma coisa que ela fica Desse com o Sabe Era muito boa Que ela sempre apoiou A causa LGBT Ela sempre falou a favor Ela sempre falou Deixa todo mundo fazer o que quer E foda-se Mas claro que ela tinha Algumas questões erradas Por exemplo, essa questão De falar que não sabia o que faria Porque enfim O mundo é falocêntrico A gente coloca o pênis Num pedestal Que tem que ter isso E aí fala Ai não, sexo mulher Falta alguma coisa Sabe o que é isso? Machismo É o machismo textural Porque a gente entende O sexo como penetração E várias coisas Tem essa questão também De erro Mas enfim De todo jeito Ela ajudou muito A causa A época Só dela Tipo falar Que as pessoas Podem fazer o que elas quiserem Falou que ela Ela sendo uma pessoa Que tinha uma grande mídia Falar que ficaria com mulher também Nessa época aí As pessoas falaram que Tipo, tinha que morrer Nossa, sim Nossa, demais Gente, eu lembro Na época que tipo Lady Gaga surgiu Um pouco efeito O pessoal falava Que era tipo Ontem Imagina nessa época Que ter se falar Sobre abortos E sobre religião Pesado Pesado Se no seu livro Você confessa Que fez alguns abortos O que você pensa? Você acha que o aborto Deveria ter uma legislação No Brasil mais adequada? Como é que você Não sei, meu filho Cada um manda Na sua xereca Para quem vai mandar Eu vou pedir licença? Não peço licença a ninguém Eu arranjava uma parteira Aquela que me fazia mais fácil Porque eu peguei um filho Eu não fui fazer filho Eu fui trepar E fiz um filho Agora tem que tirar essa merda Porque eu não posso ter Eu não posso comigo Como é que eu vou ter Uma coleção de nove filhos? O governo tem nada a ver com isso Muita gente Nem padre, nem ninguém Acho que padre devia ficar rezando lá Enganando os outros E o governo cuidar mais Das suas obrigações Porque tá se metendo Na vida particular Na vida particular Porra Como eu falei Dá militância ali Não, mano Ela falar que o padre Fica lá Enganando os outros Mas enfim O que ela falou Concordo A única coisa que eu discordo Nesse ponto Seria a questão Que ela falou Que o governo Não tem que fazer nada E tal Que querendo ou não Ainda é considerado um crime Então assim Tem toda a questão Da descriminalização Então enfim Fazer isso facilitaria Porque tipo Por exemplo Ela é uma mulher Com dinheiro Tem muita gente Que não tem dinheiro Que aí se fode no rolê É um ponto aí Mas porra De ela falar disso Em 95 Eu não era nem nascido Pois é Eu não era nem nascido E assim É um reflexo Tipo As pessoas Sempre que levaram isso Como tabu Ela mesmo falou Que ela fez Oito acordes É Oito acordes Naquela época E assim Ela falou sobre religião Sobre o governo Sobre tipo Nossa Militou Imagina como ela deve ter sido Atacada nessa época Nossa Não É É que ela é desbocadona Não É que ela era meio Foda-se Tipo assim Eu não acompanhei muito Ela meio que era um ícone da televisão Por falar o que pensa de fato E foda-se Sabe Foda-se A Abby Camargo fala sobre aborto A ser questionada A Abby também era outra Que era bem militante A Abby só tomava mais cuidado Não É porque assim A Adercy Eu acho que ela era Porra louca Assim ó Drogas e rock and roll A Abby não Ela era uma pessoa normal Só que ela era revolucionária Digamos assim Ela tinha um pensamento A frente do tempo dela Não E olha que observação Que isso era muito antes da Adercy Aquele da Adercy Que a gente viu Era 85 95 Esse é 87 87 87 É tipo Muito Extremamente delicado A falar sobre isso Porque dá a impressão Que a gente vai dizer Legalizaria Vai sair todo mundo Abortando Feito louco Legalizou Vamos abortar O aborto é um fato Eu sei Eu sei É isso Mas é que acontece o seguinte O que as pessoas Tem que pôr na cabeça É que não é pelo fato De legalizar uma coisa Que você vai ser obrigado a fazer Você vai abortar Se você... Sei lá É uma coisa muito pessoal Você já fez algum aborto? Eu fiz Fiz justamente porque eu achei que era uma coisa muito delicada Então eu acho que é uma coisa muito pessoal Eu não aconselho as pessoas a fazerem Não aconselho Eu acho que é uma coisa que cada um tem que saber o que deve fazer É uma coisa de conscientização Gente, ela não falou nada errada eu acho Não Falou certinho assim Falou pelo menos assim ao meu ver Porque ela falou justamente isso gente É legalizar Só se você legalizar Você não precisa fazer Não vai entrar ninguém na sua casa Se obrigar a abortar Só se você quiser Inclusive que se for legalizado de fato Normalmente tem um tratamento psicológico muito maior Que a pessoa que vai abortar Ela tem um tratamento psicológico Tem que fazer um psicólogo Tem todo rolê né Mas enfim Eu penso bom e ela falo assim Gente, tipo assim Fala que não quer legalizar o negócio Parece que você vai ser obrigada a fazer o rolê Eu falo assim Caguei gente Caguei Igual que falam hoje Um dia muito de legalizar Mas quando eu falo Gente legaliza Eu caguei Eu não gosto do negócio Não dá vontade de espirrar Não vai mudar nada Não vai mudar nada na minha vida Não vai mudar nada na minha vida Não vai mudar nada na minha vida Mais um caso assim Mais uma pessoa famosa Que assumiu que abortou Em 87 Imagina Em 87 Imagina o tanto de matéria De revista assim Não é em 87 Que ela abortou Imagina quantas pessoas de lá Tem aqui Mano É aquele negócio Quem quer abortar Aborta O negócio é que A galera que não tem dinheiro Se fode Porque acaba sofrendo mais risco Não tem Fiscalização e tudo mais E Eve também fala Sobre os homossexuais Que ela pergunta Sobre homossexualismo Na época E aí ela É O homossexualismo era foda Era na mesma entrevista Inclusive Por que defenderia o homossexualismo? Por que não defender? Por que? Eles são piores do que a gente? Não Eles escolheram ser assim São seres humanos Igual a gente Eles tem pai Tem mãe Irmãos Trabalham Pagam seus impostos Por que que você tem que... Mas você não acha que você Como uma formadora de opinião Você defendendo Você poderia estar Proliferando? Não, meu queridinho O fato de eu falar Não vai mudar Ou as pessoas nascem assim Ou não Nascem Pronto Gente, que... Não, no queridinho Ela me ganhou Não, queridinho Pai que anta Nossa, essa mulher Não, a Eve é incrível Inclusive, inclusive Uma indicação Tem um documentário Documentário não Uma série Não, é porque tem um... Tem um filme Tem um filme e tem a série Exatamente Sobre a Eve no Google Play Assim, é incrível É muito bom Inclusive, depois que eu vi Fiquei apaixonado nela Inclusive, nesse filme aí Que eu falei, nessa série Falam muito sobre isso Como a Eve Ela era muito afrontosa Assim, sabe Tipo assim, ela tinha O nome dela na televisão E ela usava aquela Visibilidade dela Pra falar de causas importantes Então ela levou casais gays Uma das primeiras pessoas A levar casais gays Na televisão Pessoas com HIV Pra falar sobre isso Levou pessoas que abortaram Pra falar sobre isso Então ela sempre levava E no filme mostra que Ela batia de frente Assim, tipo O diretor Ela falava Você não vai levar Ela chamava escondido Do nada chegava lá E ela ligava no ao vivo E tacava ali E o cara puto lá atrás Ela ia e forçava Todo mundo engolir O rolê no seco, sabe Ela era ameaçada Não era fácil não Mas ela queria ser censurada Sim, então teve uma época Ela pegou mais ou menos Na época da ditadura Que ela teve que andar Com segurança Tava sendo ameaçada Tudo isso pra falar Sobre essas questões, sabe É foda Foda, foda, foda Então a gente resolveu Fazer o casamento No âmbito religioso Como ia ser mesmo E lembrando Das muitas famílias marginais Existem muitos casais Homossexuais Que vivem hoje Eu quero lembrar A mãe solteira Que tem enfrentado o preconceito Eu quero lembrar As famílias do preso também Todas as famílias marginais Eu acho que esse é o momento Pra gente levantar a discussão A nível nacional Nesse momento é que se pergunta E a família como vai? Como vai a família homossexual? Então a gente como ia realmente Instituir um casamento A gente quis abrir isso Pra uma discussão mais ampla Ainda mais no momento Em que o Lula abriu essa discussão E é o único que se colocou Em defesa dessa instituição Do nada Do nada Um PT É, mas ele tá meio fugindo Um pouco da raia, né? Tá dizendo Sim, sim Pra você ter uma ideia Do tamanho do preconceito A gente ainda não é Nenhuma Noruega Não é nenhuma Dinamarca Escute agora, Cláudio, né? Como é que você convive Com o Adalto Que é portador do vírus HIV? Olha, com muita tranquilidade Como qualquer outra pessoa Como qualquer outra pessoa Não tem nenhuma diferença A relação em si De muito carinho De muita solidariedade De muita amizade É isso que... E de mais amor E de mais amor Muito bem Pois é, eu gostaria de comentar isso Porque eu fico sonhando também O dia em que as pessoas vão perguntar Pra uma pessoa Vão se lembrar de perguntar Sobre a AIDS num casal Da mesma forma Se alguém pergunta Se alguém... Quem é o diabético do casal Quem é o hemofílico do casal Quem é o doente crônico do casal, né? Na verdade, a AIDS No conhecimento que se tem hoje em dia A respeito do vírus e da doença A gente já sabe Que ela é mais uma doença crônica Como é o diabetes Então a gente sabe que Dentro dessa igualdade Tanto faz o diabético Que tem que tomar a insulina Como o doente de AIDS Que tem que tomar a AZT Gente, gente Em 94 94 Foda Cara, nem hoje em dia A gente vê muito falar Não Não, e ele falando tipo certinho Até os termos Perfeito Falei, gente Eu que era um idiota Porque, mano, eu lembro Quando eu era mais novo Eu tenho um primo Que ele é médico Hoje em dia Mas hoje em dia Ele é super de boa Só que eu lembro que na época Muita verdade Eu tava na escola Ele fez uma comunidade no Orkut Que era contra o aborto E ele meio que foi lá em casa Pra falar com a minha mãe Falar comigo E na época eu era assim Não, jamais Matar uma criança Só que aí eu lembro Que já no ensino médio Já mudei completamente Que no ensino médio Minha professora Vai atacar meu professor Minha professora mesmo já falou Tipo, não, gente Não é assim que fusão Não é esse negócio não, tá Se a gente considera a morte Como morte cerebral A gente tem que considerar a vida Como uma vida cerebral E eu falei É isso que eu acredito aí Então, tipo Já saí da minha comunidade Madonna lidando com machismo Nos anos 90 Ai, Madonna É bota que é foda Me dá uma mulher Uma mulher arte É outra mulher Pornografia Eu pensei do does the express yourself video i mean there are images of you chain there are images of you crawling under a table and there is a lot of people who are upset by that okay i am chained myself though no there wasn't a man that put that chain on me i did it myself i was chained to my desires i crawled under my own table you know there wasn't a man standing there making me do it i do everything by my own volition i am in charge ok degradation É quando alguém está fazendo você fazer algo contra seu desejo. Você se inscreve no teor de que todo mundo é bisexual? Ou você acha que sexualidade é algo que é aprendido? Eu não tenho a resposta para isso. Eu estou em escuro. Eu tenho outra coisa. Mas eu acho que qualquer coisa é, você sabe, que devemos sempre... Que devemos sempre... E... 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 Não fazemos... Nós mesmos ou outras pessoas se sentirem desculpas, qualquer coisa que seja. Fez todo um rolê, assim, sabe? É incrível. É muito louco, né? Tipo, o machismo, assim, ela foi muito atacada na época. E ela não deixava parar. Bem, mas é aquilo. Tipo assim, eu acho que são pessoas que estavam com o pensamento à frente do seu tempo. Não é à toa que elas morreram. Não foram pessoas que, tipo assim, teve uma música e falou, pô... Porque, tipo, ela sempre estava à frente. Então, quando as pessoas estavam tentando atacar aqui, parecia que ela estava tão na frente que o ataque nem tocava na cabeça dela, sabe? Ela só seguia o baile. Você sabe. Fantástico faz uma matéria sobre Roberta Close, uma mulher transexual dos anos 90, um símbolo sexual da época. É, Roberta Close era uma mulher transexual, assim, todo mundo, a separada linha maravilhosa, os caras, todo mundo, assim, não sei se não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Foi uma decisão complicada? Quer dizer, você sabia o que você tinha que passar, como seria essa operação? Fisicamente, você teve medo? Ah, claro. Porque quando você vai, você não sabe, por mais garantias que você tem do médico, ele te passe segurança, mas você tem medo de uma coisa não der certo. Quer dizer, existem riscos, né? É... e complicações. E se complicar, se desse errado. A cirurgia foi há quase 10 anos e muita coisa mudou. E há cinco anos está casada com um empresário suíço. É, mas o verão pra ela é aqui no Brasil e por onde passa é assim. Ela é uma super mulher, maravilhosa. É claro que uma história assim tinha que terminar em livro. Um livro que está quase pronto e vai ser lançado em abril. Roberta Close tem a história pra contar. Ela despertou paixões, viveu grandes amores e esteve sempre sob o brilho do sucesso. Você seduziu, você conquistou muitos homens, muitos homens famosos? Ah, claro, né? Conheci gente de toda parte do mundo. Conheci várias pessoas. Entendi o Brasil, o que rolava, né? O que que aconteceu? O que rolava? O que rolava? É, mas a Roberta Close, ela falava também que tipo, ela ficava com muitos caras brasileiros assim, héteros e tipo, eles ameaçavam. É, não pode falar. Não, mas tem toda essa questão, né? Ah, velho, é o que acontece até hoje, né? Tipo assim, então, várias pessoas querem, é... E aí todo mundo trata ela assim por ela, ela é uma mulher famosa, super passável, tem várias questões incluídas, é rica, é... enfim. Mas imagina também, que isso a televisão mostra o glamour ali, ela com a musiquinha, Bossa Nova de fundo e tal. Imagina os bastidores, tanto de ataque que ela sofria, sabe? Renato Russo também expõe sua opinião na época da ditadura militar, sobre a época da ditadura militar. Ah, tá, ela falou, ah, tá. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tiver, seu irmão, sabe, seu namorado ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa, e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. As pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é, então eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura, e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso, e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil pra ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora. Inclusive, uma coisa muito necessária pra agora, né? Porque brasileiro tem o problema de esquecer o passado dele. Brasileiro, a gente tem uma merda, ditadura, escravidão, parece que não aconteceu. Ou parece que a gente trata o negócio como se fosse, tipo assim, nossa, aconteceu, lá, olha, juntinho com a, sei lá, descoberta da Grécia, sei lá. Não, gente, foi ontem. E a gente trata o negócio como se fosse algo muito distante, se não é distante. O Brasil tem um problema com isso. Mano, o Brasil não tem, tipo, museu sobre a ditadura, museu sobre a escravidão do Brasil. Tipo, a gente esquece o nosso passado. A gente idolata pra caralho os museus da Europa e o nosso. Que se foda, sabe? Então a gente se esquece do nosso passado assim, assim, sabe? Então por isso que história é tão importante. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção na aula de vocês na escola. Eu sei que é chato, mas vai fazer você não ser igual o seu velho lunático que fica pedindo volta da intervenção militar, tá bom? Então é isso. Não esquece de ver os últimos vídeos que estão no canal. Clicam aqui do lado, clica aí pra você ver os últimos vídeos que serão no canal. Beijo, fui!